Uma família destroçada, destruída por conta de um bárbaro crime que chocou a pequena cidade de Nazária. Tudo aconteceu no último domingo. Leonardo Almeida estava em uma festa com amigos. No clube havia um desafeto, que passou a noite provocando a vítima. Leonardo então saiu da festa e mal sabia ele que esta seria sua última viagem. Quando chegou nesse ponto aqui em que me encontro, na estrada que liga Teresina-Nazária, ele acabou sendo executado com um tiro. Para entender essa história, é preciso voltar no tempo. Leonardo Almeida tinha uma amizade de infância com uma jovem de nome Suzana. Só que um dia Suzana conheceu e começou a namorar o empresário Hassan Prado. Hassan tinha muitos ciúmes da amizade de Suzana com Leonardo. Segundo a família da vítima, Hassan ameaçou de morte Leonardo várias vezes. Da primeira vez que Hassan viu meu irmão. Aquele meu irmão teve um diálogo com a namorada dele lá, que ele não gostou. Aí ele ficou ameaçado desse tempo, cara. Só que ele não chegou a dizer para a família. Meu irmão não disse para a família dele. Meu irmão não disse para a família dele. Ele dizia para um amigo mais distante de nós. Porque se ele tivesse dito para nós, com certeza nós tínhamos tomado a providência antes do acontecido. Ele ficava cercando a rua da minha mãe direto, vendo o percurso do meu irmão, do trabalho. Você está entendendo? Até quatro horas da manhã a gente já soube que ele já marcou, teve ponto que ele já marcou meu irmão e não tinha dado certo. Tudo isso por ciúme, Fábio? Tudo isso por ciúme de uma pessoa que meu irmão era amiguíssimo e nunca, 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 nunca teve nada com ela. A família de Leonardo acusa Hassan pelo assassinato. O advogado de acusação informou que por três vezes Hassan tentou matar Leonardo. A primeira foi numa festa, ele foi embora, o rapaz foi embora. A segunda foi numa maquejada, quando o rapaz soube que ele estava lá, foi embora também porque ele foi atrás. Eu vou te pegar de qualquer jeito. Aí o rapaz saiu, né? E essa vez o rapaz, quando soube, a moça ligou até isso, cuidado, o rapaz e a santa estão atrás de ti. Aí o rapaz correndo, quando o rapaz ia embora para ele ainda trabalhar, o rapaz deu o tiro na cabeça dele, costurou o capacete, costurou tudo. Só se quer justiça, só isso. Segundo Populares, Hassan fugiu de Nazária na manhã seguinte ao assassinato. Ele, que alugou este ponto comercial, é filho do Coronel Prado, que inclusive esteve no local essa semana. Ontem pela manhã, o pai dele veio pegar as coisas, pegar as coisas do restaurante, no caminhão. Quando ele chega, puxa a arma, bota na cintura e vai para a porta do restaurante, como que estivesse vigiando um banco de costa para a parede e de frente para a rua. Como que diga-se, se encostar o mato de novo. Só que nós não queremos fazer isso, não. Nós não queremos fazer isso, nós temos o coração muito bem. Nós só estamos revoltados que ele destruiu, foi uma família toda. Uma família toda que ele destruiu, uma família feliz que nós éramos. Nós éramos uma família muito feliz e ele destruiu. E nós não queremos fazer isso, não. Nós queremos justiça, 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 justiça. O delegado que acompanha o caso informou que só vai se pronunciar publicamente após o término do inquérito. Enquanto o caso não é resolvido, a família de Leonardo continua lamentando o ocorrido. A mãe, dona Antônia, clama por justiça. Eu sei que todos eles têm que morrer, mas numa situação dessa bem daí, a pessoa perdeu um filho na situação dessa bem daí, precisa ter muito nervo, viu? Eu nunca esperancei de eu perder meu filho numa condição dessa daí. Minha família é uma família boa, família unida, ninguém nunca viu discussão nem dos irmãos. Vai tirar a vida do teu filho dessa mãe? Vai tirar a vida de meu filho numa condição dessa bem daí. Só que eu queria justiça, minha gente, justiça. Eu queria, se o dia que eu souber que ele tá preso, aí eu sei que eu não tô conformada direito porque meu filho não voltou. Mas que o menos contente eu fico mais. De ele saber que ele não matou um cachorro, ele matou um ser humano. Acabou com o coração da mãe dele, do filho. Acabou com o coração dele. Só de mim.